Fala aí jovens, então a gente vai fazer um react aqui desse vídeo do level máximo, novidades não tão animadoras do Lost Ark, é um resumo do que aconteceu no Loaon 2.0, que rolou agora, cara, ainda bem que eu não acordei pra isso, mano, eu quase acordei pra ver isso aqui, mas, cara, o meu despertador nem despertou, graças ao senhor, porque foi tudo em coreano, né, os caras não tiveram legenda, não teve nada, né, mano, ia perder meu sono à toa, ficando vendo os coreanos falar sem entender absolutamente nada, ainda bem que eu não acordei pra isso, então vamos ver aqui, a gente já leu algumas coisas já, algumas postagens que foram feitas, a gente vai desenrolando durante o vídeo aí, vambora. Ah, tá sem som na live, peraí, 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 foi mal, foi mal, agora vai. Fala, galera, bem-vindos ao Level Máximo, eu sou o Júnior, trazendo mais um vídeo pra vocês sobre o Loaon 2.0, que na verdade não foi bem um Loaon, o que que tá acontecendo pra quem tá caindo de paraquedas aqui? Na semana passada, aconteceu o Loaon, pra quem não sabe, é um evento grande que eles fazem pra comunidade de Lost Ark, falando sobre as novidades, as notícias, as melhorias e o futuro do jogo, e, sendo bem sincero com vocês, o que aconteceu na semana passada foi que ele foi um fiasco total, não principalmente pra gente, mas principalmente para os coreanos em si. Todo mundo, né, irmão? Tô fazendo a dificuldade normal, sem precisar fazer a dificuldade do hard, e assim por diante. Mas voltando ao ponto principal, hoje aconteceu esse Loaon 2.0, né, que foi mais uma live de retratação dos desenvolvedores do jogo, dos diretores do jogo, para a comunidade, por quê? Os principais pontos que deixaram a comunidade puta, triste, enfim, e chateada com o game, principalmente os coreanos, acima de tudo, foi a ausência de respostas sobre conteúdos diários, sobre rotina de games, sobre melhorias pro jogo nesse sentido, E não só isso, alguns descasos, segundo os coreanos principalmente, sobre como eles se dedicaram, por exemplo, ao servidor chinês, Lost Ark, que ao longo do ano inteiro eles lançaram, por exemplo, poucas skins pra Coreia e muitas skins pra lá, e assim por diante. Então muitas coisas do que a gente teve hoje na live foi basicamente destinada pra isso, de fato, e eu vou resumir pra vocês o que aconteceu. Algumas pessoas estavam hoje esperando notícias boas desse novo Loaon, comentando sobre o que poderia vir de novo, né, que eles não anunciaram no Loaon passado, pra solucionar alguns desses problemas que a gente sabe que o jogo tem e como eles podem ser solucionados. E basicamente, o que eles fizeram na live de hoje foi só pedir desculpas pra rapaziada e deixar muito claro, em vários aspectos, as coisas que estão acontecendo. Em primeiro lugar, uma outra reclamação que os coreanos tinham também é sobre a demora que eles vão ter pra ter o lançamento do Time Mine, que é a nova raid que tá chegando pra eles agora em setembro, e ela deveria chegar antes, visto que é um conteúdo importante, todo mundo esperava. Eles comentaram muito sobre isso também, que o Time Mine, ele promete ser algo nunca visto dentro do Lost Ark em nenhum outro jogo, porque ele vai ter mecânicas únicas, ele não vai ter mecânicas previsíveis, falando do Gate 4 lá, que você vai conseguir antecipar elas ou coisas do tipo, e que eles precisam realmente desse tempo pra conseguir deixar a raid completamente polida. Porque uma das coisas que eles enfatizaram muito é que eles sabem de como o pessoal não gosta e como eles erraram em alguns conteúdos passados, como por exemplo, a Brawl Chaza, principalmente falando de Gate 5 e 6, a dificuldade de raid, que eles mencionaram isso na live, por ser um conteúdo muito demorado, muito punitivo, que estressa muitos jogadores que fazem, literalmente, pessoas que estão do jogo, e que eles querem acertar no Time Mine a ponto de que ele seja uma raid muito bem elaborada, muito bem construída, e que acima de tudo tenha uma experiência agradável ainda assim, mesmo que em meio a tanta dificuldade, é o que eles pretendem colocar lá. Então, esse ponto eu achei bem compreensivo e legal, os gente comentaram sobre isso e tudo mais, e o ponto principal do que o pessoal queria saber era em relação, de fato, à rotina do jogo, né? Que a gente sabe que é a principal reclamação e que gera problemas paralelos hoje, contribui para problemas paralelos como, por exemplo, o próprio Gate Keeping, e como vocês sabem, ele é sim acentuado, principalmente, por como o jogo funciona hoje em relação à rotina. O resumo para vocês é que, durante a live, os desenvolvedores, eles estavam, os diretores, né, realmente nervosos, conversando, né, com a câmera ali, transmitindo para o pessoal. Foi uma live curta, de aproximadamente, aí, meia hora que a gente teve, e como o próprio Zills, que a gente estava acompanhando junto ali também, comentou sobre isso, parecia que, em vários momentos ali, eles estavam, tipo, meio que cortando a fala, nervosos para falar, com a cara de quem realmente ia chorar ali para, desculpa, rapaziada, e que eles estão, realmente, sofrendo bastante pressão do público agora com relação a essas mudanças. O que eles deixaram bem claro é que a gente sabe tudo o que está acontecendo, a gente entende, palavras deles, tá, a gente entende que não só as diárias hoje, como as que os não são problemas para os jogadores, mas que outros conteúdos como raids maçantes e muito longas, alguns tipos de conteúdo como a própria Guardian Raid e outras coisas assim, estão afastando os jogadores, estão fazendo com que eles tenham burnout no nosso jogo, e a gente quer resolver isso o quanto antes, e estamos trabalhando para isso. Entretanto, nós não conseguimos apresentar para vocês uma solução de imediato. Essas, basicamente, foram as palavras de um dos diretores ali que comentou sobre o assunto. E o ponto principal sobre isso é que, no fim das contas, eles estão simplesmente sendo sinceros, e é realmente o que eu imaginava que eles fossem falar, né? Porque, hoje, para mim, a gente tinha duas situações aqui. Eles anunciavam alguma coisa, de fato, uma novidade, uma melhoria, e que talvez não tivesse 100% finalizada, e isso poderia trazer impactos econômicos e problemas no futuro para a gente, ou eles simplesmente iam chegar e mandar a sinceridade falando, rapaziada, não conseguimos arrumar isso agora, mas vamos trabalhar e vamos resolver em breve. E foi justamente isso que eles falaram, né? E esse tipo de coisa, ela vai ser trabalhada com muita ênfase, com muita prioridade daqui para frente, e que isso vai ser algo que vai ser melhorado update após update, que eles não conseguem entregar uma solução definitiva para ninguém agora, porque, realmente, essa solução não é uma solução fácil, né? Como eu falo bastante em live sobre isso, eu acho que todo mundo, hoje, consegue com muita facilidade apontar os problemas do jogo, de quais são eles, onde eles existem e assim por diante, mas quem disser que uma solução simples existe, que é só eles fazerem isso ou aquilo, é alguém que simplesmente não entende nada de questão de economia, de design de game, de questões sociais dentro de um jogo, porque, realmente, tem muitos impactos que podem ser ocasionados devido a más decisões por parte de desenvolvedores, e vocês sabem disso. Todo mundo aqui já jogou vários jogos e passaram por problemas, assim, desse nível ou até pior, né? Então, em resumo, o motivo principal deles fazerem essa live foi porque eles estavam sendo bombardeados, de todas as maneiras que vocês possam imaginar, pelos coreanos, por causa do último anúncio que eles fizeram na semana passada no Loa 1, né? Ou pela falta dos anúncios, no caso. E, para vocês terem uma ideia, o Lost Shark, ele está perdendo players, assim, de uma maneira absurda. É, parece que a água bateu na bunda. A gente sabe dos relatos ali, dos vídeos e tudo mais, de pessoas que estão, tipo, literalmente anunciando suas gemas 10 e vendendo no mercado, para sair do jogo, porque estão desanimados, porque não vê melhoria, e até o momento se sentindo completamente ignorados pelos desenvolvedores por conta disso. A verdade, né? Pelo menos, segundo os relatos deles, eu sinceramente acredito fielmente nisso, é que eles não têm uma solução definitiva e eles não conseguem resolver os problemas do jogo em dois ou três dias, que é o que o pessoal estava esperando até o momento aqui. Qual é a minha opinião sobre o assunto? Porque isso, querendo ou não, ela impacta, obviamente, muito a região da Coreia, que é para onde o jogo está. É, na verdade, não é isso que a galera estava esperando, né? Até porque as promessas de que alguma solução seria criada foram feitas, sei lá, há um ano atrás, né? Também que a galera estava esperando nesse ano alguma resposta, né, cara? Ao que foi prometido há um ano atrás, né? Não é estamos esperando a resposta em dois ou três dias, né, cara? Não são há dois ou três dias que a galera está reclamando disso aí, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Não é bem assim, né? Mas tudo bem. ...desenvolvido e acaba respingando na gente em atualizar as suas futuras. Eu acho que eles agiram muito certo em fazer esse tipo de anúncio agora, falar a verdade, fazer promessas de que as coisas estão sendo trabalhadas e vão ser corrigidas aqui muito em breve. Porém, eles erraram muito, na minha opinião, em não ter feito isso no Lua 1 passado, que foi na semana passada quando eu gravei esse último vídeo anterior para vocês aí. Porque se eles tivessem sido sinceros naquele primeiro momento e tivessem feito essa mesma promessa, com essa mesma oratória, falando com o pessoal que as coisas são realmente difíceis, assim, de serem consertadas, mas que eles estão dando um gás nisso e assim por diante, eu acho que não teria gerado tanta revolta na galera da Coreia como gerou. Eles não precisariam ter vindo aqui fazer uma segunda live, somente pedindo desculpas, porque eles geraram expectativas no pessoal de novo de que agora, nessa segunda live, eles poderiam anunciar coisas novas e que iriam resolver problemas do jogo. O que, sinceramente, não é o caso. A gente sabe disso. Como eu falei, não é uma coisa fácil de se fazer. Mas eles poderiam ter feito isso anteriormente. Como vocês sabem também, não é novidade para ninguém, eu sou uma pessoa muito otimista em relação ao Lost Ark, porque eu gosto muito do jogo. E o que eu enxergo aqui do futuro do game, falando principalmente... E essa é uma das misturas mais problemáticas, né, Oiatorrito? A gente que é jogador de BDU, a gente sabe muito bem que essa mistura nunca funciona, né? Você ser otimista porque você gosta do jogo, cara, é uma combinação mortal, né, mano? É uma combinação mortal, cara. Porque, tipo assim, eu acho que o ideal é você separar esses dois sentimentos, tá ligado? Eu gosto do jogo e eu gostaria que ele desse certo. Mas esse ser otimista, cara, te coloca numa posição, muitas vezes, de ignorar a trajetória, tá ligado? Ignorar a história que a gente tem. Pô, os caras fazem a mesma coisa, mano. Vinte vezes faz a mesma coisa, a mesma decisão, o mesmo caminho. Mas não, eu vou ficar otimista que na vigésima primeira eles vão fazer diferente. Na vigésima segunda eles vão fazer diferente. Não vai, cara. Não vai. Se a água não bate na bunda, igual tá batendo agora, os caras não fazem, mano. E é isso que me incomoda pra caralho com os devs coreanos, mano. Os caras fazem evento atrás de evento e eles não conseguem ser honestos, mano. Os caras não conseguem, assim, falar sobre os problemas reais, problemas que eles estão cansados de ouvir. Eles não conseguem parar na frente da câmera sem ter a porra do prompt na frente deles e falar de verdade com a gente. Então ele vai falar, cara, é assim, é assado, a dificuldade é essa, o problema é esse. Fizemos por causa disso. Não consegue, mano. Aí eles vão ser honestos quando? Quando dá merda. Aí quando a merda explode no ventilador, quando não tem mais como inventar desculpa, quando não tem testinho bonito no prompt que resolva, aí fica lá com cara de choro pedindo desculpa e tal e tudo mais. Aí não adianta, cara. Tem que ser honesto antes, tá ligado? Tem que ser honesto durante o processo, né, cara? Não só quando a merda explode, né? Então, cara, eu também gosto pra caralho de Lost Ark. Eu também acho maneirasso o jogo, acho maneirasso o BDO. Mas eu não consigo ser otimista, cara, tá ligado? Eu não consigo ser otimista porque os caras não mudam, mano. Os caras não mudam a postura deles com relação às escolhas que eles fazem. Só quando dá merda. E isso não começou no Lost Ark. Não começou no BDO. Todo jogo coreano é assim, cara. Todo jogo coreano é assim, mano. Desde o começo. Terra, Blade and Soul, uma porra toda. Os caras não conseguem. A mesma história se repete infinitas vezes, cara. As merdas estão lá. Os jogadores cansam de falar. Cansam de mostrar. Os desenvolvedores cansam de ignorar. Até o jogo implodir. E aí vem tentar fazer. Vai tentar consertar. Só que quando tenta consertar, quando a galera tá indo embora, você não consegue trazer, mano, de volta. Você acha que o Lost Ark vai conseguir trazer de volta aqueles um milhão de jogadores que eles tinham lá no início? Mas nunca mais, cara. Nunca mais essa galera volta. Do mesmo jeito que o BDO nunca vai conseguir tirar o estigma dele de ser um jogo pay-to-win. Porque a primeira impressão, ela fica, cara. Na internet, meu irmão, nunca volta, mano. Porque a maioria do cara que sai, ele não volta mais. E aquela primeira impressão dele, ele vai guardar pra sempre, tá ligado? Você vai ter um cara que só jogou 20 minutos de BDO lá no primeiro ano e ele vai estar até hoje falando que o BDO é pay-to-win pra caralho. Que você tem que gastar milhões de reais pra ficar... Vai ficar pra sempre nisso, tá ligado? E a culpa é de quem, meu irmão? É desse cara? Não é, velho. A empresa fez a merda, tá ligado? A empresa faz a merda. Ela causa uma ótima, péssima impressão no início e depois espera que... Ah, não, não. Vamos reformular isso aqui. A internet, infelizmente, ela não é essa linha... Essa linha contínua, tá ligado? De, pô, o cara veio, sentiu. Depois ele vai voltar pra ver qual é. Depois ele vai atualizar a sensação. Não, meu irmão. Ele veio e a primeira impressão é a que fica, parceiro. Se você não conquista o cara na primeira impressão, a chance desse cara meter o pé e repassar aquela primeira impressão negativa pra sempre é gigantesca, tá ligado? E os coreanos não aprenderam isso até hoje, mano. Até hoje, eles continuam deixando a merda virar uma merda bem merda mesmo pra aí eles começarem a tentar fazer alguma coisa. Mas nessa hora, cara, sempre é tarde demais, mano. Não tem jeito, cara. A gente da região da Coreia, como eu falei, acaba respingando na gente no futuro porque eu falo muito sobre esse live também aqui na região do Ocidente principalmente na região da América do Sul o jogo não é desenhado pra gente a gente não tem a devida importância como poderia ter e assim por diante mas voltado pra lá, pra como o jogo tá sendo desenvolvido e como eles podem melhorar isso ao longo do tempo, né? Eu acredito fielmente que o Lost Shark é um jogo muito bom que tá passando por um momento muito complicado pra quem não sabe, inclusive, antes do Lost Shark lançar pra gente na nossa região, na época ali, pré-Valtainvaicas o Lost Shark chegou num ponto na Coreia em que ele quase fechou as portas, basicamente depois ele voltou a ser um grande sucesso, né? com os lançamentos dos legionários e conteúdos extremamente bem desenvolvidos pelo próprio Gold Ripper que era um diretor da época que é aclamado pelo pessoal hoje em dia e eu sinceramente espero que a gente tenha esse momento de volta no jogo porque o jogo, ele é sim, muito bem feito em vários aspectos e ele também tem vários defeitos que precisam ser trabalhados e que eles querem, né? Segundo eles aí, resolver nos próximos meses com atualizações que virão pra gente O que resta pra gente nesse momento aguardar? Pra ver como que isso vai acontecer Então assim, cara, novamente é nesse momento que entra o otimismo que ignora os fatos, tá ligado? Tipo assim, cara os caras prometeram há um ano atrás que iam tomar alguma atitude relacionada a esses pontos que estão sendo reclamados até hoje depois de um ano os caras não conseguiram trazer uma ideia eles não têm uma ideia sequer de como começar a resolver o problema mas o cara acha que daqui a alguns meses eles vão conseguir resolver isso, tá ligado? Por quê, mano? Por quê? O que que faltou durante esse um ano que não teve... Você tá ligado? Aí é que você começa a entrar no âmbito de ignorar os fatos pra entrar num otimismo, né, cara? Então, velho... Assim, no final, tomara a gente gostaria que eles fizessem o melhor a gente gostaria que eles fizessem as coisas certas mas... Tá otimista com relação a isso? Pô, aí... Eu tô de boa, né? Eu vou ficar tranquilo aqui Tô aqui Faz aí, mano Quando você fizer, tu me conta Aí a gente vê qual é Mas... Otimista, cara Tá difícil de ficar, hein, mano? Tá difícil Vai funcionar Pra mim, o jogo particularmente continua mesmo Hoje eu tenho zero intenção de parar de jogar ele Apesar de ficar bem chateado com alguns aspectos que o jogo tem hoje e como eu gostaria que eles fossem solucionados antes Mas, ao mesmo tempo, também a gente daqui principalmente da América do Sul acaba não tendo muito impacto nisso Se os próprios coreanos lá que são o público-alvo que estão brigando com eles estão tendo demora, né? Tá tendo uma demora pra eles serem atendidos e terem os problemas solucionados O que dirá a gente daqui? E... Literalmente, desculpem a palavra mas é irrelevante pra esses caras no momento atual Então... Basicamente é isso Eu vou trazer pra vocês atualizações novas conforme a gente for tendo aí ao longo dos meses Pra não ficar um vídeo também só com notícias ruins Eu mencionei no começo do vídeo pra vocês As atualizações que a gente está recebendo aqui pra região do Ocidente com bastante velocidade, inclusive Estão sendo boas Estão sendo positivas O maior exemplo disso é como eu falei Essas melhorias em relação a você craftar a armadura da Brauchaz Anciente sem precisar fazer a relíquia e coisas que vão ajudar realmente a progressão dos jogadores mais novatos intermediários e assim por diante Elas chegaram essa madrugada na Coreia e daqui a duas semanas elas chegam pra gente aqui na nossa região já Então... Nesse ponto vai ajudar bastante a gente a segurar as pontas enquanto os outros problemas gerais ali eles acabam... Isso é resolvido, digamos assim por sinal, né? Vamos aguardar pra ver realmente como que isso vai acontecer Mas é basicamente isso Esse foi o resumão de como foi... Mas Gush velho Essa é uma parada que eu tenho pra mim, cara desde a época da Level Up eu acho É... De algumas informações... Claro que a Level Up não é santa, tá? A Level Up não é santa Mas, velho eu tenho bastante convicção que toda publicadora que trabalha com empresas coreanas ela se fode muito, cara mas muito mesmo ela se fode porque ela provavelmente é colocada num cenário de pressão absurdo pra fazer as coisas tipo, cara toma atualização hoje pra você colocar amanhã pra funcionar porque sim e dane-se tá ligado? E, cara quando der errado quem toma no rabo é a publicadora meu irmão não é a desenvolvedora tá ligado? Cara, eu tenho certeza absoluta que a Amazon vai segurar muita pica ainda de dev coreano tá ligado? A Red Fox segurou a On Game a Level Up cara não vamos abstrair os próprios erros de cada empresa mas que com certeza muitos erros que deveriam ter sido jogados na mão dos devs ficaram a pica ficou na mão das publicadoras tá ligado? E é isso aí, né, cara? E vamos nessa entendeu? E vamos nessa tá ligado? O último loão aí pra vocês deixa nos comentários o que você achou de tudo que foi apresentado ou não apresentado lá em qualquer coisa a gente tá em live sempre inclusive agora o link tá aqui embaixo pode colocar lá pra gente trocar ideia e debater sobre os assuntos belezinha? Obrigado por assistir até aqui Júnior falando até a próxima e fui É isso aí Então tá aí, galera tá aí o pequeno resumo sobre o Loa 1-2 nada diferente do que eu esperava pelo menos eu também, assim óbvio, né eu não achava que eles iam dar solução pra nada até porque se eles em um ano não acharam solução pra nada não ia ser dois dias depois da merda que eles iam aparecer com a solução porque se eles aparecessem com a solução ia ser pior ainda que eles já tinham na mão e escolheram não falar só porque sim então o fato deles não falarem é melhor porque pelo menos ó, então tá então vocês não tem solução mesmo, né cara e foi por isso que vocês não colocaram aí, beleza então é até melhor mesmo que eles não tenham falado é, eu ia ficar surpreso e puto se eles tivessem uma solução porque se tivesse solução ué, por que que não falou em dois dias vocês inventaram solução que porra é essa tá ligado que merda é essa então assim que bom que eles não tem solução ainda, né porque aí pelo menos eles não estavam mentindo, né e é isso, cara é os caras sentiam pressão mesmo sentiam água bater na bunda e correr atrás de fazer alguma coisa agora se eles vão conseguir fazer ou não aí, meu irmão aí eu já não sei boa sorte aí pra eles né, a gente vai ficar aqui aguardando e acompanhando e se rolar, rolou se não rolar que venha o próximo, né essa que é a parada mas é isso aí é nóis, jovens tamo junto eu já não sei eu já não sei